Olá galerinha, boa noite! Tá aqui o bicho! Tá na mão o sorteio da Isca da Maruri, a Magic Dancer pra quem fez a inscrição, lembrando que é uma oferecimento aqui da Marimania a loja de pesca aqui de Vila Velha uma das lojas que apoiam o canal Quebrando a Linha né? Dessa vez é a Marimania aí no sorteio da Magic Dancer, a isca de 8 centímetros e meio, galera, pra quem curte né? Vamos lá vão 26 inscritos tá tudo aqui anotadinho, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês quem vai ser o vencedor, né? E vamos fazer aqui no nosso aplicativo, no outro aparelho celular, o sorteio rápido de 26 pessoas, beleza? Vou preparar aqui, vou teclar e vocês vão ver o número que vai cair, hein? Nesse sorteio preparem lá vai número 18 galera número 18 confirmando aí número 18 na lista vamos ver aqui na lista número 18 13, 14, 15, 16, 17, 18 minha letra tá muito bonitinha A.D. Hilton Machado A.D. Hilton Machado meu amigo ele é daqui de Vitória não, não, ele é daqui de Vila Velha tá muito pertinho mora num bairro próximo ao meu aqui A.D. Hilton você é o cara dessa vez A.D. Hilton número 18 vai levar a Magic Dancer oferecimento aí, ó Marimania Valeu galera, ó essa semana aí se preparem sorteio dos mil inscritos a camisa do quebrando a linha e mais uma isca Savage 65 galera A.D. Hilton Machado A.D. Hilton Machado